Entender Oi galera, estamos aqui para mais um vídeo do bariakcraft Eita para Eu to sozinho na sala gente É no dupla Aaaaaaaaaa Carai calma ai calma ai Tem tempo ainda? Ah, dá falta uns jogadores. Aqui, ó, duplo, achei. Mano, a cerca era aqui, eu acho. Fala aí, galera, quem está me assistindo aí no canal. Toma com um minigame novo aqui, ó, que eu nunca tinha feito, eu não sei, sei lá. A barra dele. 52%! Aí, já não tá dentro. Sim. 1%. Nossa, 1%, véi. E esse cara aqui, ó. Sim, foi ele mesmo. Tem o Homem-Aranha aqui, é isso? Nós em segundo lugar, nós em terceiro agora, nós. Galera, isso aqui é a primeira vez que eu entro, alguém dá uma dica aí no jogo, ensina jogar esse jogo, ensina jogar como que é. Só memorizar e fazer aí. É, como assim, não entendi. Memorizei. Nossa, que é isso? Memorizei. Memorizei aqui. Como que joga isso aqui, galera? Você vai ter que... Já vai aparecer criado no... Ah. Tá vendo esse terreno aí? Já vai aparecer criado aí, você tem que memorizar e começar a criar de novo. Ah, tá. Acho que tem 20 segundos, alguma coisa assim. Tem que ser rápido. Ok, ok, ok. Ah, vai tá de dupla, vai tá de boa. Ah, por isso que é speed builder, né? Construtor de rápido. Aê, ele não morreu. Que eu vou te tacar o bilu. Caralho, morel. Nossa, velho. Vai, vai. Faz spawn aqui do meio que eu posso aqui. Tá. O que vocês acham... De fazer um dragão escape na próxima? Pode ser. Pode ser. Ok, meu irmão. Deixa eu colocar aqui a coberta. Cadu? Ah, tem que fazer aquele negócio ali, ó. Copiando todos os vizinhos. Eu concordo. Aqui tem uma torre assim, parece. É esse mesmo, a torre. Cadê o Caíte? Cadê o Caíte? Olha os caras ali andando na via aqui, ó. Eita, porra. É a pia, velho. Cê é duro, Lucas. 74%. Vai, Caíte, vai aparecer essa porra aí. Memoriza esse daí, tá? 3 aqui. 75%. Eita, porra. É, é essa. Ai, não trava. Ah, foi rápido, caralho. Ah, velho. Você não deu barra dupla comigo, né? Porra, Caíte. Vai. Você não falou nada. Caralho. Ah, eu não sei, vai ver. Achei que vocês não queriam fazer comigo, né? Vai. Gelo, é fácil. Esse é fácil. 1, 2, 3, 4, 5. Bloco assim. Guarda que eu não memoriciar direito. Tá errado. Caralho, Caíte. Caralho, Caíte. Caralho, Caíte. Caralho, Caíte. Caralho, Caíte. Caralho, Caíte. Acabou o tempo. O juiz, o jalathers, os críticos. Caralho, Caíte. Caralho, Caíte. Nossa, eu sempre o primeiro Você acertou 58% Segundo Segunda rodada Cara, essa merda é rápida, dá nem tempo nesse ponto pra perder isso É 30, 30 segundos Nossa, vem Demolizei Demolizei Não, vormiria, cadê? Ah, mano Porque a Aline vai Caralho Caralho O que você tá falando para o cara? Eu quero que você vá lavar Eu vou falar para esse gretinho, eu vou falar real Caralho, você tá gravando um outro gato Nossa, eu tô falando gretinho 35, vai, perdemos Perdeu 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 o lado Ô, moleque, você não tem o que fazer na época? Não é? Tem o abaixador É, né? Ele vai Tem É o mesmo Caralho, porra, nem deu tempo de decoração Olha lá, eu nem vi Mano, eu tô deixando o cara fazer aqui, velho Tô nem enchendo o saco Vá, pausa Deixa eu memorizar aqui, ó Tô ganhando a poupança Não, não deu tempo de eu memorizar, tá vendo o vídeo ali do meu irmão, velho Não, vindo eu, eu vindo pra todos, como a sua unha disse Ah, todos é o mesmo desenho? Tá, trabalhando, não, eu vou dizer, poxa, então não vou entrar não, porque eu me catuquei Porque eu me catuquei, eu tô dizendo que eu peguei Eu tava indo aí, só por essa, pra tirar o irmão, mas eu não entendi, pra ficar assim Eu pedi, depois eu descobri o que a sua unha disse, me garrafa fazer, me garrafa fazer Esse aqui é legal, nós podemos fazer de novo 40% Quatro, quatro, quatro Aí, isso é facinho É melhor não prometer, o que tem que prometer no futuro Não é? Melhor não prometer O meu é aqui, né? Ei, Rafa Oi Bora pra atender de carro, testar uma coisa aqui É, bora lá, Escavós Paga, paga E o pano, o pano, o pano, o pano ou o pano? É, com kit, com kit Kit? Tá legal, tem que ser rápido, né? Tem que ser rápido, que os caras podem usar aqui, e fica longe porque eu vou usar o que eu falo Eu vou deixar nada ao guardar no fim Sem hora que vocês tem Os aqui tem ele, né? Eu sou Ok, que é mole Esquerda ou direita? Esquerda ou direita? Esquerda ou direita? Entra aqui, ô Nossa, isso é treta É no kit, ó Eu vou colocar as madeiras Eu vou colocar as madeiras Então, véi, não é no dupla, não Não é no dupla, não Ah, dupla, véi Vem dupla, vem dupla Não, vem solo Já comprei um monte de coisa aqui Vem rápido Nossa, isso aqui é treta, mano 40 segundos Ai, pera, pera, pera Tô indo Mas, kit não é ruim, véi Porque a gente não vai se achar, não 30 segundos Vai, 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 entre, entre Aí, pega o kit vampiro Quando você bate no cara, ele recupera a vida Pera, eu vou usar aqui agora, né? Nossa, esse mapa é cheio de gente Olha aí, olha o tamanho Já tirou ela, hein? É muito difícil, hein? Ó Esse minigame aqui é legal, hein? Caralho, Cair, que eu vou fazer uma... Caralho, que eu não sei de forma nenhuma É treta esse aqui, nós pegamos difícil Cara, tem que tirar não sei por cento É que esse cara é viciado, velho Quase vai, Cair, quase, hein? Hum, é Deixa eu ver esse aqui Ah lá, tem que colocar as plantinhas, caralho Já tô na ilha de um, já, hein? Hum, é É Ô, tá aqui de M, então, tô Também, ninguém sabe, né? É um filho dela, tá criado Não tem um pequenininho Mata, 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 vai morrer, vai morrer, vai morrer Ah, viado, Zanderpelt Vai, May, vai, May, vai, May Aê, segundo, toma, Felipe Ah O que que você disse? O que que você disse? Cala a boca, cala a boca Hum 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 Ah, caralho Ah, acho que alguém morreu, hein? Cair aqui é Nossa Ele tem a parte É daqui, só Opa, o Rafa Tô finalizando aqui Tchau Tchau